Tudo bem pessoal? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente trouxe uma receita que está bombando na internet, que é o Copo da Felicidade. É só você assistir o vídeo para poder aprender a fazer. E se você ficar até o final, a gente ainda vai deixar uma dica para você poder fazer, vender e ganhar um dinheiro agora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa seu like aí para poder ajudar o nosso canal. Então pessoal, vamos começar a fazer o nosso recheio do Copo da Felicidade. Em uma panela eu vou colocar duas latas de leite condensado. Agora duas caixinhas de creme de leite. E vamos acrescentar duas gemas. Eu vou passar elas pela peneira, só para tirar aquela pelinha. Agora, antes da gente levar para o fogão, a gente vai misturar até incorporar tudo e a gema também ficar bem incorporada no leite condensado e no creme de leite. Pessoal, agora a gente vai colocar a panela em fogo médio, tá? Médio para baixo. E a gente vai misturar até esse creme começar a engrossar. Pessoal, tá vendo como que fica o creme? A gente ficou aqui 15 minutos, fogo médio para baixo. E misturando o tempo todo, ó, até ele praticamente, ó, meio que soltar do fundo, tá? Não vira um brigadeiro, vira um creme, tá? Não pode engrossar demais. Agora a gente vai desligar e vai reservar esse creme. Pessoal, agora o nosso creme já ficou frio. Ele esfriou e a gente colocou nesse saco de confeitar, coloquei um bico. Mas não tem necessidade, caso você não tenha, é só você abrir aqui a ponta do saco e utilizar ele direto, tá? Os copos que a gente está utilizando aqui são copos com tampa de 330 ml, tá? E a tampinha dele vem separada. Então você tem que comprar o copo e a tampa. E para ficar junto com o nosso creme, a gente vai utilizar bolacha óleo, cookie da Lacta, que você pode colocar da sua escolha. A bolacha também pode ser da sua escolha. E bombom ouro branco, que você também pode trocar, tá? Você também poderia colocar aqui bolo, se você quiser, brownie, também dá certo. Então vamos para a montagem. Vou pegar um copo. A gente vai começar com uma camada do creme branco. Pronto. Agora, como o copo é afunilado, a gente vai começar com ouro branco. Por quê? O ouro branco é dos três o que tem menor quantidade, tá? Então, embaixo, como é menor, a gente vai utilizar o ouro branco. Porque eu vou fatiar ele e vou utilizar um bombom por copo. Aí você vem e coloca do jeito que você quiser. Mas é interessante que o bombom apareça. Tá vendo, pessoal? É interessante que o bombom apareça desse jeito, ó. Dá uma apertadinha assim contra as paredes do copo. E agora a gente vem com mais uma camada de creme. Agora a gente vai colocar o cookies. Vou pegar dois. Na nossa embalagem vem oito. Eu vou colocar dois por copo, tá? Aqui, olha, já estão meio quebrados. Se você quiser utilizar a faca, é só lembrar de sempre higienizar bem as mãos, limpar bem. E vou colocar assim os pedacinhos dos cookies. Vamos colocar mais uma camada de creme. E, pessoal, pra finalizar agora, a gente vai colocar as nossas bolachas óleo. Vou quebrar um pedaço aqui. Vou colocar assim em volta. Vou abrir uma das bolachas. E pra ficar parecendo a bolacha, vou colocar assim, ó. Saindo de dentro do copo. E ficou desse jeito. E agora eu vou montar o restante pra mostrar pra vocês. Pessoal, ficaram assim os nossos copos da felicidade. É uma receita que tem um custo um pouco alto. Mas se você quiser fazer pra vender e deixar um pouco mais barato, você pode misturar o creme branco com o chantilly pra poder render um pouco mais. E o creme também vai ficar um pouco mais leve. E na parte dos recheios, que intercalam o nosso creme branco, você pode talvez utilizar bolo, brownie, que também fica um pouco mais em conta do que as bolachas e o bombom, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente vai tentar responder todos. E se gostou desse vídeo, deixa seu like. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.